Muita gente acha que para investir no mercado imobiliário precisa ter muito recurso próprio para poder começar. Mas o fato é que não. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu viabilizei essa casa aqui, que foi vendida por 4 milhões e 800 mil, com apenas 50 mil reais do meu bolso, utilizando 50 mil reais somente de recursos próprios. Quero te mostrar durante esse vídeo como que foi essa estratégia. Também quero te mostrar a casa por dentro, mostrar o tamanho dela, as características dela. E depois, no final, te mostrar os números desse negócio. Para você entender se esse formato de investimento no mercado imobiliário faz sentido para você ou não. E antes de a gente entrar na casa, quero te convidar para curtir esse vídeo e também se inscrever nesse canal, porque assim você ajuda esse canal sobre investimentos imobiliários a seguir cada vez mais longe para mais pessoas. Certo? Então vamos entrar agora na casa. Quero te mostrar as características dela, para que você conheça um pouco mais sobre essa casa linda. Antes de nós entrarmos nessa casa, deixa eu te passar os números gerais dela. Ela tem 500 metros quadrados de área construída, são 6 vagas de garagem, são 3 cobertas, 3 descobertas na rampa. São 5 suítes, 4 no pavimento superior, 1 no pavimento térreo. Depois eu vou mostrar por que dessa suíte no pavimento térreo, porque faz sentido uma casa que você está construindo para vender. Ela tem uma suíte no pavimento térreo. E além disso, ela tem um terreno de 940 metros, 939 metros quadrados de terreno. Terreno plano, totalmente edificável, dentro do condomínio fechado aqui em Balneário Camboriú. Vamos entrar aqui na casa? Mostrar ela por dentro aí, como que ela funciona, como que ela foi projetada. Aqui é o pavimento social da casa. Você já entra nessa casa vendo toda essa vista da piscina, toda a vista da área social dela. Então, você já tem uma sensação de amplitude por esse pé direito alto, pelas esquadrias no fundo da casa também. Dá lá para a piscina, para o deck e também para a mato nativa, o paisagismo que vai ser feito lá na frente. Essa casa aqui, nós vamos entregar ela na próxima semana, daqui uma semana. Hoje é uma sexta-feira, na próxima semana a gente vai fazer a entrega para o cliente. Então, hoje nós estamos, semana que vem vai ser feita a limpeza. Estamos dando os últimos reparos, retoques, última demão de tinta, para que assim a gente possa entregar na semana que vem e fazer a vistoria de entrega. Vou mostrar um pouco desse pavimento aqui. Então, entrando aqui na casa, a gente tem o acesso social dela, é por aqui. Aqui vai ser a sala de estar. Então, já tem os pontos de som no chão, para que a gente possa fazer um ambiente de som aí, uma sensação, uma experiência melhor para o cliente. O painel de TV aqui. Integrado com esse ambiente é uma lareira a lenha. Então, do lado, ela vai ser utilizada tanto para quando estiver jantando aqui na sala de jantar, quanto também para quem estiver na sala de estar ali, curtindo uma TV, curtindo ali um filme, né? Esse living aqui, ele é integrado com a cozinha. Então, tem uma cozinha aqui, já junto com, integrado com todos os ambientes. Acho que uma das principais características de casas de alto padrão, desse padrão e de altíssimo padrão é ter ambientes integrados. Já foi aquele tempo onde cada um dos ambientes eram fechados, né? Tinha cozinha e aí tinha sala e tinha sala de jantar e assim por diante. Hoje não mais. Hoje todos os ambientes são integrados, né? Então, essa cozinha aqui, ela também tem um acesso de serviço. Então, se você está chegando com compras, por exemplo, vou te mostrar aqui, você vai acessar por aqui, né? Acessa da garagem para cá. Aqui tem um lavabo. Quero mostrar para vocês aí o revestimento deles. Eles estão ainda fazendo um reparo na porta. Então, tem um revestimento aí. Essa é a forma que a gente vai entregar a casa. E aqui, já seguindo a cozinha, a gente já tem acesso a espaço gourmet. Tem bastante caixas aqui, porque a gente já está trazendo materiais aqui de iluminação do paisagismo. Então, essas caixas todas, elas são do paisagismo, né? Então, por isso que não dá para ver o ambiente aqui totalmente limpo, né? Mas essa, porque já vai ter uma iluminação dos postes lá fora e estão depositados aqui nesse momento. Do lado da cozinha, nós temos o ambiente coringa da casa, que é uma suíte no térreo. Essa suíte no térreo, ela serve tanto para uma visita, que, às vezes, não é tão íntima da casa, ou até ela quer estar no mesmo ambiente que a família, né? Uma pessoa, ou também uma pessoa mais idosa, né? Casal de idosos que não querem subir escadas, não gostam de altura. Esse ambiente aqui também, ele pode ser utilizado como home office, como um cinema, uma biblioteca, uma brinquedoteca. Então, é um ambiente para utilizar de todas as formas possíveis, né? A posição solar dele aqui, ele pega mais o sol da tarde, nesse aqui. Então, pega mais o sol da manhã pela frente da casa. E aqui é uma suíte. Então, todos os banheiros, eles têm mais ou menos essa dimensão aqui. 1,30m, 1,50m por 3m, 3,30m. A gente busca sempre manter esse padrão aqui. Além disso, seguindo aqui, então, para o próximo ambiente, nós temos aí, aqui do lado do espaço gourmet, a gente fechou essas esquadrias aqui, agora vai ser feita a limpeza delas, né? Todas as esquadrias são de PVC, todas as esquadrias brancas, vidros laminados duplos, todos eles duplos, não tem nenhum que seja simples, porque isso traz maior conforto térmico, maior conforto acústico. Desde o começo, a gente trabalhou com PVC e a gente continua somente trabalhando com esquadrias de PVC. Embora seja mais caro, embora a linha Gold, de uma esquadria de alumínio, ela é muito boa, né? Uma linha mais premium. Ainda o PVC, por uma questão comercial, os clientes gostam mais. Então, se os clientes preferem esquadrias de PVC, a gente vai entregar esquadrias de PVC. Aqui, junto com o espaço gourmet, área de serviço, e aqui nós fizemos um quartinho, que vai ficar o nosso CPD, Central de Processamento de Dados da Casa. Então, toda a parte de automação, toda a parte elétrica, vai ficar tudo aqui centralizado, para que a gente possa, dessa forma, fazer a manutenção da casa, sem ter que passar, às vezes, pela área social. Então, fica aqui pela entrada de serviço. Então, tu vê que tem três entradas na casa. Tem a entrada de serviço, pela área de serviço. Tem a entrada de serviço de compras, por exemplo, que vai direto para a cozinha. E nós temos a entrada social para receber visitas, para utilizar, para a família utilizar no dia a dia. Então, todo esse ambiente aqui, ele é integrado. A gente consegue integrar todas as... com a área gourmet, com a área externa da casa. Se você quiser fazer um Fireplace, tem um ponto de gás aqui. É só fazer uma área com sofás, com poltronas ali. Dá para fazer um ambiente externo bem bacana, né? Integrado com a piscina. Piscina também, ela tem três ambientes. Ela tem o ambiente da prainha. A prainha é para colocar a espreguiçadeira. Então, vai ter uma lâmina de água de 30 centímetros aqui. Agora, hoje à tarde, nós já vamos encher ela para fazer os testes. Um metro e trinta de água na parte mais profunda dela. E nós temos também o SPA. O SPA, ele tem dois metros e meio por dois metros e meio com hidromassagem. Toda ela é aquecida. Sistema de bóider, captação, aquecimento solar. E com apoio de trocador de calor, né? Então, tem o trocador de calor também. O paisagismo, a gente optou, acertamos com o cliente, como a gente vendeu essa casa ainda durante a construção, para que ele pudesse personalizar do jeito dele e fazer depois. Então, lá nós já temos as floreiras, umas jardineiras lá atrás, que já foram executadas de acordo com o que o cliente queria. E também todas as esperas para iluminação também já estão postas, né? Semana que vem a gente faz a entrega. Início da outra semana, eles já vão iniciar a instalação, a movimentação do paisagismo aqui na casa. Aqui, como nós estamos próximo do nível do mar, a água flora com facilidade. Então, a gente fez um sistema de drenagem aqui com espinha de peixe, uma manta bidim por cima, uns canos perfurados. Então, toda essa área aqui, ela vai ficar sempre sequinha, porque chove, ela absorve rapidamente e já vai para o pluvial do próprio condomínio. Além disso, nós temos, falando de chuva, nós temos toda a captação de água da chuva aqui sendo guardada nessas cisternas. Temos duas cisternas aqui embaixo desse deck, duas cisternas aqui, onde vai ser feita a captação da água da chuva e vai ser bombeado com uma bombinha para fazer a irrigação do paisagismo, reutilização da água. Além disso, esse terceiro acesso aqui, ele é para casa de máquinas. Casa de máquinas, ela fica, vamos dizer assim, no porão da casa, no acesso subterrâneo. Então, aqui não está aterrada essa casa. Ela está alta, até pela questão da umidade, evitar a umidade e tudo mais. Mais ou menos nessa região aqui, tem todas as máquinas embaixo desse deck. Então, se precisou fazer manutenção, está embaixo, está discreto, não fica aparecendo nenhuma máquina aqui na casa. Aqui nós temos um lavabo externo também, lavabo externo da casa. Já está prontinho também. E agora, a próxima etapa é encher a piscina e fazer o teste se está tudo certo. Esse aqui é uma cerâmica que imita a Ijal, talvez até seja um Ijal, não vou lembrar agora. E esse deck é um deck de Itaúba. É um deck de Itaúba e nós fizemos aí a pintura dele, lixamos e pintamos 3D mãos com um Cetal Deck, da Sparlac, se não me engano é da Sparlac, que é um material que dura mais tempo. A gente já tentou outros tipos de vernizes e eles acabavam em poucos meses já tendo que ter uma nova demão, fazendo manutenção com muita frequência. Além dessa madeira de Itaúba, você vai ter percebido na fachada e também no forro aqui, que nós estamos utilizando também madeira natural. Essa madeira aqui é kumaru, tanto aqui quanto também na fachada da casa, lá na frente, e nós estamos utilizando kumaru. Dentro da casa não, é um tipo de madeira da Indus Parquet, que foi executada tanto para a escada quanto também para o teto da área social da casa. A escada foi revestida também de madeira e nós temos embaixo dela uma fita LED, então ela tem iluminação indireta, agora que a gente está testando a automação, a gente já vai testar para ver como que fica, se está tudo certinho, se está tudo funcionando 100%. Além disso, um ponto também que eu quero frisar aqui em relação ao teto. Você está vendo aí que no teto tem a iluminação, todo o ilumino técnico da casa, e nós temos as grelhas também da climatização, do ar-condicionado. São dutos de ventilação que as evaporadoras, todos os equipamentos, tanto a condensadora quanto a evaporadora, elas estão lá na cobertura. Então, você não vê aqui aberturas para fazer manutenções. Então, não precisa entrar aqui, daqui seis meses, daqui um ano, com andame aqui no meio da sala para ter acesso e fazer a manutenção, fazer a limpeza e assim por diante. Tudo é feito lá no pavimento de cobertura, que aí fica toda a parte de máquinas da casa e não precisa ficar entrando aqui para fazer esse tipo de manutenção. Vamos subir agora. Esse revestimento aqui é um revestimento moledo, né? Nem todo mundo gosta dessa junta tão aberta assim, geralmente trabalha com juntas mais secas. Mas como a gente vendeu essa casa durante a obra, aí o cliente decidiu fazer por esse revestimento, senão teria sido a mesma pintura na parede, mas como ele gostou desse revestimento, fez tanto na lareira quanto também nessa parede. Então, assim, tudo que você achar bonito nessa casa foi ideia nossa e o que você não gostar foi ideia do cliente. Não, brincadeira, não foi assim. Mas esse foi um dos elementos aqui que pode ser que algumas pessoas adorem, assim como tem outras pessoas que não vão gostar desse tipo de revestimento, preferia de alguma outra forma. Então, é muito subjetivo o gosto de cada um, né? Vamos subir agora no pavimento superior. Vamos começar pela suite master, pela maior suite, pela suite do casal. É onde a gente apresenta a casa, onde a gente vende a casa também, né? Porque, afinal, quem vai usufruir e quem vai pagar é o casal, é a família, né? Então, a suite master tem que ser um ambiente especial da casa. Nós temos todo esse espaço aqui para o armário, para o closet da mulher, da esposa, e aquele pedacinho aqui para o marido. É mais ou menos assim que funciona. E ainda, algumas das gavetas e das portas vão ser utilizadas ainda pela esposa, né? Às vezes é o contrário, mas geralmente é assim. Piso é aquecido, né? Então, todo o sistema de piso térmico. Nós temos também aqui todo o controle de ar-condicionado da casa. Então, todos os quartos, você viu que lá no living, nós temos a climatização através de dutos, né? Mas aqui, a gente está fazendo através de cassete de uma via de teto. Essas grelhas aqui, que você está vendo, é para desumidificação da casa. Então, aqui é uma área de closet. É um ambiente que é muito úmido aqui na nossa região, em virtude de estar próximo do mar. Então, a desumidificação é um item necessário aqui para uma casa como essa. Aqui nós temos o banheiro da Suite Master. Banheiro grande. Uma banheira para duas pessoas. Uma banheira dupla, da jacuzzi. Uma vista linda. Ainda vamos fazer a limpeza dos vidros, né? Nessa semana. Mas uma vista linda aí para a mata. Esse é o xodó da casa. É um dos pontos que a gente mais deu ênfase na hora da venda desse imóvel. E essa aqui, aqui vai ser o box com dois chuveiros de teto. Então, eu já tenho os dois pontos dos chuveiros de teto. Um box grande, né? Um ralo linear, bem discreto. E aqui fica o ambiente para pia, né? Uma pia com uma bancada dupla. Então, um banheiro bom. Tamanho ótimo aí para uma Suite Master. Aqui fica o espaço para uma cama king size. Uma cama grande. Tem espaço para, realmente, para colocar uma cama muito boa. E um painel de TV aqui. Painel de TV, a gente não deu tanta ênfase nele. Em relação à vista, né? Então, a gente preferiu trabalhar mais com a vista aqui nesse canto da suíte. Porque esse aqui é um dos privilégios dessa casa. É ter uma mata nativa permanente nos fundos do imóvel. Sem ter a possibilidade de que vai ser feito aí desmatado. Porque essa aqui é uma área de preservação permanente do condomínio. Então, essa suíte tem um grande benefício. A Suite Master está posicionada nos fundos da casa justamente por causa disso. Porque o que vale mais a pena? Será que é a vista para a rua? Ou a vista para os fundos da mata aqui? Esse é o principal ambiente desse lote, né? É a principal vista do lote. Por isso que a Suite Master foi projetada para os fundos da casa. Daí vai ter uma vista para o paisagismo. Uma vista íntima, mais tranquila. A gente mantém aí sempre uma suíte em torno de 15, 17, 17 metros quadrados. É um padrão, é um tamanho bom ali, mais ainda o banheiro, né? Então, você vai ver aqui duas suítes elas estão espelhadas. Essa aqui é uma delas. Dá acesso para o banheiro. O banheiro tem também um nicho com LED, uma iluminação indireta de LED. Como está sendo feito o processo de automação agora, não dá para testar nesse momento. Aqui um espaço para um armário bem grande e também para uma cama. Pode até colocar uma king size se quiser aqui. E o painel de TV desse lado da cama aqui. E sempre na lateral da cama a porta-janela ou a janela. A gente evita, como foi o que aconteceu parcialmente na suíte master, de nós termos ali as esquadrias, a abertura de frente para a cama. Buscamos sempre fazer na lateral, que daí fica frente para o painel da TV ou para uma escrivaninha. E sempre na lateral, uma das laterais da cama, essa esquadria, né? A abertura de ventilação, de luminosidade e, no caso aqui também, circulação. Vamos para a próxima suíte. A próxima suíte é um espelho dessa. Ela foi... ela é semelhante. Suíte 2, além da master, semelhante. Mesma posição, mesma configuração. Aliás, a posição é ao contrário. Da mesma forma, nós temos aqui climatização via cassete de uma via. Desumidificação em todos os ambientes íntimos da casa. Também já tem aqui, já está pronto o Unify. Então, tem o raio que vai ser utilizado à internet, né? Aqui é feito um cálculo para que fique um sinal bom em toda a casa. E todo o luminotécnico também da casa já está instalado, pronto para uso. Essa lateral aqui é um xodó da casa. Foi feito muito mais, não tanto pelo uso, mas principalmente pela movimentação da fachada. Para não ficar uma caixa de fósforo, que é o que um engenheiro faria, por exemplo. Então, aqui tem uma varanda grande, externa da casa. Espaço que pega um sol da tarde muito bom aqui. Vamos agora ver a suíte da frente. Essa aqui, a suíte, provavelmente vai ser da filha mais velha da família. Filha mais velha, não, da única filha que eles têm ainda. E é uma suíte com uma vista para a frente da casa muito boa. Então, aqui tem um brise. O pessoal está fazendo manutenção do brise agora. Estão mexendo ali ainda no brise. Então, é uma suíte um pouco maior do que as outras. Ela tem um closet maior aqui. Um ambiente maior aqui para fazer a instalação da mobília. Às vezes, para fazer espaço para maquiagem. As meninas gostam desse espaço. E também, o banheiro padrão como os outros. Mesmo tamanho, em torno de 3,30m por 1,50m. 1,30m, 1,50m de largura. Todos os ambientes, acho que eu mostrei antes para vocês. Mas vou reforçar aqui também. Tem controle de piso térmico. Então, todos os pisos nos closets e nos banheiros, eles são aquecidos. E aí, com isso aí, mantém uma temperatura gostosa para tomar banho e para estar descalço dentro do imóvel. Esse brise aqui, a gente fez em Porta Camarão. Porque ele pega o sol da manhã aqui. Então, é um privilégio ter esse sol da manhã no lote. No entanto, como dá para a rua, a gente tem também que trazer a privacidade para a família. E de não ficar muito aberto aqui a vista de dentro da suíte. Então, se quiser abrir, é fácil de abrir pela manhã para pegar um solzinho. E se não, também, se não quiser luminosidade, nem visibilidade, não tem problema. É só fechar. Bom, agora você conheceu a área interna da casa. Conheceu as características dela. A forma como a gente tomou a decisão de cada um dos pontos. Eu falo com mais detalhes também, nas minhas aulas ao vivo, detalhes sobre essa casa. Mas eu quero te passar aqui os números gerais dela. De como que eu viabilizei ela com 50 mil reais. E aí, foi faturado 4 milhões e 800 mil pela venda dela. Essa casa aqui, o terreno, a negociação do terreno foi de 950 mil reais. 50 mil de entrada, 3 vezes de 300 mil com parcelas trimestrais. Ou seja, eu paguei 50 mil. Dentro de 3 meses, paguei 300. Mais 3 meses, paguei 300. Mais 3 meses, paguei 300. Ou seja, eu quitei dentro de 9 meses. Com isso, esses 50 mil reais iniciais foram recursos próprios. Dentro de 3 meses, eu já tinha o projeto, uma imagem 3D da casa. Já tinha a concepção da viabilidade dela, de quanto venderia. E eu trouxe parceiros e investidores para investir junto comigo. Então, dentro dos primeiros 3 meses, eles já aportaram recursos para que eu pudesse fazer o pagamento da próxima parcela do lote. E também reembolsar os 50 mil reais iniciais que eu coloquei para viabilizar o empreendimento. E daí, eu fui captando conforme a necessidade da quitação do lote e da construção dessa casa. Uma casa de 500 metros quadrados, como essa aqui, teve um custo, somando tudo, vamos arredondar aqui para facilitar a nossa conta, de 4 mil reais um metro quadrado. Então, a gente está falando aí de 2 milhões de reais. Mais o custo do terreno, que foi de 950 mil, mas com as taxas e com o parcelamento, vamos arredondar também, nesse momento aqui, para 1 milhão de reais. Porque não convém eu te passar as vírgulas, os números detalhados. Então, 3 milhões de reais, que foi o custo total entre o terreno e a construção dela pronta. Como eu vendi durante a construção, ainda no início, inclusive, da obra, logo depois de eu ter terminado a estrutura, teve a possibilidade do cliente fazer a personalização dessa casa e tomar as decisões de mudanças, de melhorias, de acordo com o que fazia sentido para ele. A concepção do projeto não mudou em nada, o deck não mudou em nada, as dimensões de cada um dos ambientes também não foi alterado nada, só alguns itens de acabamento, por exemplo. E com isso, a gente reduziu os custos em alguns pontos, pois a gente deixou para ele personalizar, mas também a gente teve desprendimento de caixa um pouco maior por ter feito essas alterações, o desgaste pela mudança de projeto, pela mudança dos itens que foram executados ao longo do caminho. Mas nada de mais, isso faz parte do negócio e cá estamos nós com ela pronta. O ciclo total que aconteceu, desde a compra do terreno até o recebimento do integral da venda, está de 24 meses, ou seja, 2 anos. Pode parecer para você um ciclo longo, mas veja só, é uma casa de praticamente 5 milhões de reais. É como se você tivesse executado aí, então, 10 apartamentos de 500 mil reais, um prédio com 10 apartamentos. Provavelmente, você levaria mais tempo para a compra do terreno, ou da permuta do terreno, da construção e da venda do imóvel, e o recebimento total, você levaria mais tempo do que 24 meses. Nós levamos 24 meses porque teve o processo de captação dos recursos e início da obra que levou mais de 6 meses. Então, o ciclo total, de fato, que eu considero aqui, de construção e venda e recebimento, de 18 meses, porque o tempo inicial teve uma exposição de caixa super baixa. Então, 18 meses é o tempo para construir e vender uma casa como essa aqui. Não leva mais tempo do que isso, se você fizer a análise correta do local. E como eu trouxe investidores para investir junto comigo nessa casa, e vendi a obra durante a construção, por ter vendido durante a construção, o próprio recurso vindo da venda serviu para a conclusão da obra. Então, eu não precisei captar 3 milhões de reais, que foi o custo entre terreno e construção. Na verdade, eu captei 1 milhão e 800 mil entre os investidores. E com isso, a minha exposição de caixa diminuiu e eu consegui ter maior retorno sobre o investimento, tanto para os investidores quanto para mim. Se eu vendi ela por 4 milhões e 800, eu vendi ela por 60% acima do custo entre o terreno e a construção, que é uma média nacional, digamos assim, do quanto você vai ter de rentabilidade ao construir uma casa para venda. Em muitos casos, você ainda consegue, em várias regiões do país, ter o dobro do que você investiu. Se você investiu, por exemplo, 3 milhões, você venderia por 6. Que seria o caso se eu estivesse vendendo essa casa nesse momento. Como eu vendi há um ano atrás, o valor lá, ter vendido por 4 milhões e 800, foi um ótimo preço. E como a minha exposição de caixa foi baixa, a conta fez sentido. Diminuiu o risco, porque eu vendi o imóvel, e não precisei captar 3 milhões de reais, não precisei todo o recurso. Mas hoje, se ela estivesse pronta e para venda, nesse momento, ela estaria sendo vendida por 6 milhões de reais, aproximadamente. Então, seria o dobro do custo entre o terreno e a construção. Mas nem toda a região do país funciona dessa forma. Então, por isso que uma média aí é de 50% a 70% acima do custo entre o terreno e a construção que você vai ter de retorno. Por isso que eu vejo e entendo que essa é uma das formas mais seguras de você investir no mercado imobiliário. Porque quando você compra um terreno e constrói imóvel, automaticamente ele passa a valer 50%, 60%, 70%, 100% a mais do que ele custou inicialmente. Só se você fizer algo muito errado para ele valer menos do que isso. Mas é só seguir as premissas básicas, o feijão com arroz bem feito, que eu tenho certeza que você vai ter uma ótima rentabilidade também. E aí, o que você acha de investir na etapa mais rentável do mercado imobiliário? Existem várias formas de você investir no mercado, mas essa é uma das alternativas para você investir com poucos recursos próprios, como foi o caso com 50 mil reais apenas, e ter um retorno, ter acesso a empreendimentos de milhões, fazendo da forma certa. E se você quiser aprender mais sobre essa modalidade de investimento e várias outras no mercado imobiliário, para você criar, proteger e multiplicar o seu patrimônio no mercado mais seguro e conservador que existe, e também com a estratégia certa mais rentável, é só você clicar aqui e se inscrever no canal. E aproveita e curtir esse vídeo se você gostou. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.